Na pré-campanha, todo mundo tem compromisso com todo mundo, né? Mas eu quero apresentar algumas coisas que eu já fiz pela população LGBT. Quando vereadora, por iniciativa do movimento LGBT, nós incluímos na lei orgânica do município de Porto Alegre a possibilidade dos estabelecimentos terem o seu alvará caçado quando reincidentes em manifestações de violência homofóbica. Essa ideia surgiu porque aqui em Porto Alegre tem um bar que fica numa esquina, que tem o nome de um bichinho, que todas as semanas tinha algum episódio de violência homofóbica ou transfóbica ou lesbofóbica. E aí o movimento sugeriu e a gente conseguiu aprovar. Então, quando eu me tornei deputada federal, também por sugestão do movimento, nós reorganizamos a Frente Parlamentar LGBT. Eu fiquei na frente até o meu querido amigo, Jean Wyllys, assumir o seu mandato em 2010. Naquela ocasião, com o maior prazer do mundo, o primeiro homossexual assumido da história da Câmara dos Deputados tornou-se, então, presidente da Frente Parlamentar LGBT. No Congresso, durante os oito anos que eu atuei lá dentro, as nossas lutas foram muitas. A luta pelo casamento gay, pela criminalização da homofobia e contra a cura gay, que ressurgiu esse ano com muita intensidade, mas que já é uma luta muito antiga. Eu fui relatora do Estatuto da Juventude e nesse texto nós incluímos pioneiramente a ideia da livre orientação sexual. Nós também resistimos muito no Congresso aos ataques, aos materiais didáticos que garantiriam a educação pela diversidade. Os cartazes que dizem mais amor, por favor, dizem também menos dor às mães e aos pais que internam os seus filhos vitimados pela homofobia nesse país. Educar para a diversidade é, na nossa opinião, um dos nossos maiores desafios para, na vida real, combater a violência contra a população LGBT. Eu fui vereadora, deputada federal e sou deputada estadual. Em todos os meus mandatos, nós ajudamos muito na denúncia e na elucidação dos crimes relacionados à violência LGBT. Com muito orgulho, por iniciativa da minha atuação parlamentar, nós concedemos na Assembleia Legislativa, pela primeira vez na história, o troféu Mulher Cidadã à Super Valéria Houston. Também aqui na Assembleia, eu fui autora da Lei da Semana da Diversidade. A gente também conseguiu aperfeiçoar, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, a lei que trata da promoção e reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade e preferência sexual. No nosso projeto, que já está aprovado e sancionado, define, entre outras coisas, o que é identidade de gênero e orientação sexual. A gente também apresentou o projeto, aqui na Assembleia, que trata aos casais LGBT da mesma forma que todos os outros casais, na busca pelos imóveis financiados pelo Estado. E como vocês viram, nós já assumimos os nossos compromissos com a população LGBT num outro vídeo. Quem quer governar o Brasil, precisa ter compromisso com todas as brasileiras e com todos os brasileiros. É por isso que nós nunca admitimos a intolerância, o ódio e o preconceito contra a população LGBT. No Brasil que nós sonhamos viver, qualquer maneira de amar vale a pena. Se tu gostou de conhecer um pouco mais sobre a minha atuação parlamentar, nos ajude a fazer com que mais pessoas as conheçam. Compartilhe esse vídeo.